Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Você ligado na Globo, vai acompanhar Fortaleza contra o Ceará. Atenção para as escalações de hoje, Carissa Novo, Wellington Paulista. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa movimentando pela primeira vez, tentando a primeira jogada. Olha que boa bola! Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. O bom goleiro fez a defesa sem dificuldade. O Wellington! Tem todos os jogadores habilidosos, né, Cleber? Os caras trabalham bem a bola. O grande problema é finalização. É. Que, aliás, né, Júlio? Tá mostrando muito toque de bola, toque de bola e pouca efetividade ali. Bate no gol, cria chance. Além de toda a trama, armação tática. Vai para o gol, né? Vai para o gol, né? Mendoza. A ideia é boa. A execução também. Chegou perigosamente. Desviada. Vai para a linha de fundo. É escanteio. Olha que boa troca de passes, ó. O Wellington Paulista. Se manda para o campo de ataque. Mais uma bola esticada. Se manda agora pelo lado esquerdo. Gingou bem. Foi para o fundo. Fez o cruzamento. Bola perigosa. Lima. Faz a bola esticada. Pikachu. Manda para a frente. Arma a correria. Pode mandar para o gol! Ok. Compreensível até o apetite do atacante de bater essa bola para o gol. O Dura convenceu os outros dois que estavam aqui dentro da área que a melhor opção não seria o cruzamento. Ah, mas tem que arriscar, né? Lógico que talvez o cruzamento fosse a melhor opção ou passe. O passe. É. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Mendoza. E o juiz pega a falta. Toque de cabeça. Vem na jogada individual. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Giovani. Até dá para chutar no gol. Bateu para o gol! Arriscou na trave! Ele bate bem na bola, mas errou o alvo. E agora termina o primeiro tempo. Zero a zero no placar. Teve mais iniciativa e tem mais time. Faltou botar a bola para dentro, mas teve situações e criou oportunidades para isso. É claro que a proposta deles é contra-atacar. Joga por uma bola, mas às vezes pode arriscar um pouquinho mais. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. O Alisson! Gabriel Dias Bola esticada Dá pra bater no gol Outra bola lançada E o juiz agora marca a falta Esse tipo de lance Que parece que não aconteceu nada E o árbitro põe a mão no ouvido É que dá aquela impressão de insegurança do árbitro A não ser que a gente esteja Todo mundo sem prestar atenção Na conversa aqui e não viu O que aconteceu Tem uma falta muito perigosa pra cobrar Bateu Gol do Fortaleza Era clara a possibilidade de um lance mais perigoso Numa bola assim Com estilo né Cleber E a bola parada no jogo desse tipo Quando você não tem muita criatividade Ela é fundamental e determinante Como foi até agora Logo no começo do jogo Não sofreu a pressão Como é natural E conseguiu abrir o placar Quando chega Chega com perigo É uma marca desse time Giovani Tenta partir pro campo de ataque Chega bem de ladrão ali Busca no meio Faz o lançamento longo Foi boa bola hein O Wellington Chuta pra fora E ele bateu bem Consciente Fez o que tinha que ser feito Deu azar David Faz o jogo fluir mais Pra sair aí do campo de defesa Pro campo de ataque O Wellington Que perigo Futebol na Globo Aqui é emoção Ricardo Eletro Promoção dia dos namorados Agora no site O Wellington Paulista Faz o passe mais longo E foi bom o passe Tentou uma arrancada Ali pro campo de ataque Ederson Perdeu a bola Vai terminar o jogo O árbitro apita Fim de jogo Comemora Os jogadores em campo Imagino que o torcedor Uns se levantam E dão volta Olímpica na sala Outros Desabam na poltrona Vitória Muito bem Você vai ficar agora Com as atrações Com as reportagens Com a equipe do Profissão Repórter Trazendo mais um super programa Pra você Nessa noite de quarta-feira Depois tem o Jornal da Globo Tem o placar da rodada Amanhã A cobertura completa No Globo Esporte É só ficar ligado Obrigado a todos Grande abraço Futebol na Globo Aqui é emoção Tchau 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 Tchau